O que você mandou? Digo que já vou dormir E que hoje eu não vou sair Sou prisioneira Escrava desse amor Esperando por um toque seu Esperar seu amor Eu tento fugir, desaparecer Mas você sempre me encontra Cenas de ciúmes, faço pra você Tentando fingir que sou forte Mas no fundo eu sou tão fraca Porque amo você E me desespero Com um abraço seu Me abraçou e nunca Eu tô me deixando tão só Você não entende que foi erro meu Agora é tarde demais Fiz o que com raiva estou Apagou mensagens que você mandou Digo que já vou dormir E que hoje eu não vou sair Sou prisioneira Escrava desse amor Esperando por um toque seu Esperando seu amor Eu tento fugir, desaparecer Mas você sempre me encontra Cenas de ciúmes, faço pra você Tentando fingir que sou forte Mas no fundo eu sou tão fraca Porque amo você E me desespero Com um abraço seu Me abraçou e nunca Eu tô me deixando tão só Você não entende que foi erro meu Agora é tarde demais Me abraçou e nunca Eu tô me deixando tão só Você não entende que foi erro meu Agora é tarde demais Agora é tarde demais Estéfane, pra se apaixonar Todos os casais Estão a sorrir E do meu olhar Lágrimas caem Se gostar de mim Me dê mais valor Se existe amor Entre nós Não me deixe tão só Se existe amor Se existe amor Porque então você me abandona Se você me amar Se me amar Não deixe tudo acabar Quando me liga Começa a brigar Será que é ciúme Ou não me quer Ou não me quer Ou não me quer mais Ou não me quer mais Se existe amor Se existe amor Se existe amor Porque então você me abandona Se você me amar Se me amar Se me amar Não deixe tudo acabar Diz me amar Diz me amar Diz me amar Mas o ciúme é demais Pare meu amor Pare meu amor Se não vai ser Tarde demais Viver assim Viver assim Não dá 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 Eu preciso saber Se existe amor Se existe amor Se existe amor Se existe amor Porque então você me abandona Se você me amar Se me amar Não tem se tudo acabar Não tem se tudo acabar Não Se existe amor Se existe amor Se existe amor Porque então você me abandona Se você me amar Se você me amar Se me amar Não tem se tudo acabar Não tem se tudo acabar Não tem se tudo acabar